Foi no baile de favela, que eu vi ela jogando rabetão pro ar Foi no baile do mandela, que eu vi ela jogar devagar pra novo Bolta, bota, 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 bota Que dibreno o pai cão caralho Bota a mão no chão F balloonzante da cabeça Bota, bota a mão no chão Um K12 vai te botar com pressão Bota, bota a mão no chão Chão, o flop vai te dar capucadão, tão, tão, bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar, 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 com pressão Tão, bota a mão no chão, 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 empinei esse rabetão Tão, tão, tá gostosão, sarra na peça de montão Fala de gerbreno paixão, seu vagabundo Bota a mão no chão, chão, o flop vai te dar capucadão, tão, bota, bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar, com pressão, bota, bota a mão no chão, chão O flop vai te dar capucadão, 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 capucadão Bota a mão no chão, 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 empinei esse rabetão, tão, tão, tá gostosão Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube Bota a mão no chão, 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 chão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.